Fala galera, amor, eu sou Juna Aria e eu vou continuar com Omno, quero fazer logo a próxima parte de Omno, a gente acabou de chegar no deserto e eu tô fazendo um teste na verdade pra ver se eu consegui melhorar um pouco o áudio que ainda tava meio zoado E como vocês podem ver, a minha câmera está com uma péssima qualidade porque o plano de trial, o plano de testes do aplicativo acabou e agora eles estão me cobrando, estão querendo me cobrar tipo 150 reais pra poder usar a configuração melhorzinha na câmera Então, o que acontece? Eu vou usar a versão gratuita mesmo, porque a versão gratuita ainda deixa eu usar a câmera, mas com a qualidade meio zoada Enfim, sem mais delongas, bora continuar isso daqui A gente tinha parado aqui no deserto, tinha acabado de chegar aqui no deserto, não sei nem se vai dar pra deslizar no deserto, será que dá? Ainda dá, ainda dá, ainda dá, da hora Então, vamo embora, vamo embora, opa, opa, dá pra falar com o gato agora? Eu também não sei como é que tá o áudio do jogo em si, porque como agora o áudio tá separado, eu tô gravando tudo junto, entendeu? Eu quero ver se, oh, isso aqui é um quadradinho, quadradinho normalmente são habilidades É habilidade nova, mano, é habilidade nova Teletransport, ah, não, mentira que agora eu tenho teleporte, velho Cadê? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu quero testar Me teleporta Ah, tá, não, eu só consigo me teleportar pra aquele spawn Ah, mano, ah, mano, ah, mano Ah, tá bom, vai, vamo ver Não, que da hora, vai ser muito da hora Eu queria conseguir fazer isso sem precisar dos bagulhos O que é isso? Ah, tá, gatinho, gatinho Se o som do jogo estiver muito alto Eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Se o som do jogo estiver muito alto, eu não sei o que eu vou fazer Porque como eu tô gravando ao mesmo tempo que eu tô falando Eu não tô fazendo duas trilhas de áudio Olha um dragão Eu não tô fazendo duas trilhas de áudio separadas Eu tô fazendo uma só Então eu não vou saber, né Eu não vou saber como que tá Sem eu terminar de gravar, né Mano, mas tá louco fazer isso, caramba Não é exatamente um teleporte, mas, nossa, muito da hora fazer isso Esse de deslizar aqui é o meu favorito, na moral Não tem pra ninguém Ah, isso aqui é um temporizador Tá Se aquilo ali é um temporizador, vamos fazer Não, cai, cai, não cai, não cai, não cai, não cai Por que que eu não consigo virar a câmera pra cá quando eu tô Deixa eu ir pra lá E agora deixa eu ir pra lá É, é, né É, né, ligeirinho Ligeirinho de boinha Bora deslizar, bora deslizar Mano, eu queria agradecer todo mundo que tá dando maior força aí no canal Na moralzinha, mano Queria agradecer pelos desenhos que o pessoal fez Queria agradecer pelos comentários Queria agradecer, nossa, pela presença de vocês nas lives Mano, tá da hora pra caramba isso Aquele bicho ali é muito sinistro Eu não sei o que que é aquilo Minha esposa tá gritando Mano, a minha esposa tá gritando ali Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Esse bicho vai me comer, calma aí O gato se escondeu aqui no canto Eu fui seguindo reto Minha esposa tá gritando ali no canto, véi E eu não sei o que que ela tá gritando Eu tô tentando ouvir o que que ela tá falando Mas eu não consigo ouvir Não consigo, véi Bom, bora seguindo Bora seguindo, bora seguindo Esse microfonezinho aqui é muito ruim, mano Eu comprei um microfone novo Ele deve chegar hoje, amanhã Sei lá, pra dar uma força aí, né Pra live não ficar tão zoada, né Pra não ficar tão ruim o áudio aí Então eu vou precisar ainda calibrar Dar uma calibradinha, né No microfone Porque microfone não é só calibrar o volume, gente Microfone, calibrar volume Calibrar microfone é mó desgraça, velho É difícil pra caramba Porque às vezes o vídeo vai primeiro e depois vai o som E daí fica tipo... Nossa, chegamos no deserto, mano A areia deve tá quente pra caramba Esfiladeiro de cabuta Da hora, da hora Já vi que eu vou deslizar muito aqui O dinossauro vai me comer Opa, opa, opa Que isso aqui? Que isso aqui? É, energia, né? Tava precisando E isso aqui? Que que é você? Vocês eu não conheço Quem são vocês? Vocês são chamados de... Calma aí Cu... Cucolampus Rápidos e flexíveis Eles são extremamente sociais Mas praticamente impossíveis de domar Mano, tem dois bichinhos pra trás Que eu tô sentindo que eu esqueci de ver eles, mano Ah, mano, eu tô ficando meio chateado E você, moço? Ô gatinho Raposa, gato, sei lá Sei lá, mano, sei lá Cara, eu sei que eu tô muito feliz Tô ansioso pra fazer a live As lives de final de semana e tudo mais Eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Mas, mano, eu só sei dizer uma coisa, mano Fazer live é muito emocionante Principalmente porque a presença de vocês, mano Os comentários As disputas que a gente faz Opa, o que é aquilo ali? As disputas que a gente faz, sabe? Nos jogos Mano, isso é muito da hora Mesmo a comunidade do Discord Tá muito firmesa agora, mano A gente tá trocando várias ideias lá Muito da hora, mano Se você tiver querendo entrar no Discord Tem na aba de comunidade No meu canal Você dá uma olhada lá Lá tem o link pra você conseguir entrar lá Areia carregada pelo vento Limas rochas Algo tão simples Tão puro Assim como a luz Eu preciso acompanhar o meu povo Através do portal Mas o esplendor do nosso mundo Exita meus passos Nossa, velho A linguagem desse jogo É uma delícia também, né, mano? Tá, calma lá Eu quero ir deslizando, mano Eu sei que eu consigo me teleportar ali pra frente Mas eu quero ir deslizando Esses daqui Esses daqui são novos? Pera Pepinhões? Pepinhões Eles gostam de chamar a atenção do grupo Sacudindo a cauda Mas se assustam facilmente Fala, Pepinhões Pepinhões São uns bichos sinistros Opa, ali tem mais uma pedra Olha que da hora, mano Ele, tipo, deslizando com o cajado Mano, é muito da hora Opa, o que é isso aqui? Olha isso, mano Isso daqui é muito da hora, velho Essas partículas que ficam no ar É muito bonito Isso é louco Puta, eu acho que é por tempo Ah, é por tempo Mas agora eu já comecei aqui o negócio Eu nem sei pra onde que eu tenho que ir Nem sei pra onde que eu tenho que ir Só calma lá, mano Eu tô sentindo que esse dragão vai querer me comer daqui a pouco, velho Ah, senhor Eu que conheço isso daqui, ó Ó, ó Isso daqui é legal Porque dá pra você subir em cima dele E daí você bate nele Calma, calma Ó, ó Sobe em cima dele E daí você bate Aí ele sai andando com você em cima Mano, isso é muito da hora Quero energia Quero energia, mano E esse daqui também Tá bom, tá bom Calma, calma Tamo indo Tamo indo Super rápido Vai, vai, vai Onde será? Ei, bem Acho que é ali Não É ali RB Ah, tá Pra eu poder pegar a energia deles Eu tenho que dar uma deslizada em cima deles É isso aí Da hora Na rosa Que da hora Mano, cadê? Aonde é que fica? Ali no meio já, ó Hop 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 Aí, chegamos Chegamos E já consegue um com a energia que a gente tem Que é da hora pra caramba Enfim Olha, mano Nossa, mano Eu vou ser sincero com vocês, mano Vocês são a nossa melhor comunidade que eu já estive, cara Na moral Da hora Valeu É... Pra onde nós vamos agora? O curioso quer ir pra lá Rio Nossa, mano Esse negócio de teleporte é muito da hora Opa Ah, tá Aqui onde a gente veio A gente já conseguiu uma A gente precisa conseguir mais Que isso? Que barulho é esse? Eu não sei porquê, mano Eu sinto que eu vou ser devorado Por um pássaro gigante Daqui a pouco Tá Aqui é onde a gente tem que chegar Né Aqui é onde a gente tem que chegar Tem uns pássaros ali Uns dragões ali em cima, né Na verdade Ali tem alguma coisa, mano O que será que faz pra chegar ali em cima? Por aqui não vai dar não Muito alto Muito louco fazer isso, caramba, velho Tá Ali parece que tem umas energias na árvore Spawnou um pássaro do meu lado do nada Adoro energia desse jeito Fala gatinho, beleza Mano, aonde... Opa, aqui também Aqui dá pra ativar um dos puzzles A gente já tem um A gente precisa de dois Né Precisa de dois pra habilitar o último Tá O que que é isso? O que que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Ah, tá Saquei Nossa Ah, isso Ainda tomei dano Nossa, que vacilo Não, beleza Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Ali em cima tem um Beleza Chegamos em um Agora a gente só precisa descobrir Tem que ir de uma vez Mano, tem que ir de uma vez Não Ah, mano Nossa, foi por muito pouco Caramba, velho Nossa, foi por muito pouco Nossa Tá, calma que agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Vem o primeiro Vem, vem, vem Aham Não Não vai Não vai Ai, ai Tá certo Tá certo Tá certo Com calma Com calma Com calma Que tudo se ajeita Calma Vamos lá Vamos lá Sem pressa Pulou uma Pulou outra Pulou naquela lá Bem aqui pro canto Não é mesmo Na moral Na maciotinha Na maciotagem Não Ai caramba É mais rápido Será que dá pra pular Daquela ali Nossa Não sei, mano Tem que ser mais rápido Ah, que mentira, mano Eu tava na pedra, velho Que mentira Eu tava na pedra, mano Nossa Que vacilo Nossa, velho Nossa Que mentira Nossa Eu vou ficar 800 anos aqui Pra fazer esse negócio aqui, mano Nossa senhora A galera vai me odiar Até infinito Ah, maluco Ah, maluco Aí Da hora Da hora Da hora Conseguimos Conseguimos Raposa verde Gato voador Sei lá, mano É Deu bom Deu bom Deu bom Vamos pegar mais energia aqui Isso Bora 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 que agora eu tô ligeiro Bora que agora eu tô Não Bora que agora eu tô ligeiro Da hora Da hora Da hora Onde é que ativa esse? Onde é que ativa esse? Falta uma Falta uma energia Deixa eu pensar Onde é que pode estar Esta última energia? Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui A gente aciona aqui Vamos pra lá E daí pula Beleza Nossa No meio do ar Caramba Que da hora É isso? É isso? É isso? É isso Pegamos Pegamos a última Pegamos Nossa, mano Calma aí Que a câmera Nossa, até entortei a câmera aqui Nossa Aí, agora vai Conseguimos três Agora a gente só vai Faz o último Último puzzle desse Já conseguiu direto pra lá Imagina, né, mano Com esse teleporte maroto aqui Tá Já é aqui Já é aqui Agora pra onde, né? A gente tem que ir Não sei Não sei Não sei se é aqui Tô ouvindo uns gritos Eu acho Eu acho que é aqui mesmo Eu acho que é aqui mesmo Mas eu acho que eu preciso empurrar esse negócio aqui primeiro Isso Beleza Beleza Não alcanço ali Também não alcanço aqui em cima Mas aqui no meio eu acho que dá pra fazer Acho que ali no meio dá pra fazer Assim Assim Agora a gente pega esse daqui Dá pra gente se teleportar com esse daqui? Assim? Não? Óbvio que não, né, mano Ia ser fácil demais Então vamos ter que ir Não sei Não sei o que a gente tem que ir fazendo Vou chutar aqui assim, ó Ai, meu Deus do céu Faltou só o pulo, viu? E agora chega de pulo Isso Agora vai Agora vai Beleza Beleza E agora? Ah, mas aí foi fácil Ah, tá São duas etapas Duas etapas A gente volta ali no meio Agora a gente vai completar Outra aqui nesse campo Ai, caramba E agora? Vamos analisar o campo Aham Aham Se eu chuto ele pra lá Aham Tá Primeiro pra cá Agora pra cá Aham Aham Aí agora Pra cá Errei Beleza 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 Pra cá Tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Pra cá Aham Mais um Não dá Pro lado Isso Que eu quero conseguir chegar ali do outro lado Então agora a gente joga pra frente E se Deus quiser E se Deus quiser Eu consigo chegar ali em cima Como que eu vou chegar ali em cima agora Estando aqui É Com teleporte Isso Isso Nossa, mano Agora ficou Ó Agora tá easy, hein Tá easy Tá easy, ó Só cola Já era Já era Nossa, quase que eu caio Babei 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 Beleza Acionamos a segunda parte da ponte E agora a gente já consegue ir direto pro dinossauro Dinossauro Dragão Sei lá Ele ali, ó Só vem Vamos lá Você está deixando desse filadeiro de cavolta Fala dinossauro Dragão Com a língua de fora Você não vai me comer, né, amigo Não vai embora, não Me dá uma carona Uma carinha de triste Mano Uma carinha de cebola De triste dele Ó lá Ele vai me dar uma carona Vai me dar uma carona Óbvio Calma Como ele chama Púvucas Calma Deixa eu ler sobre o Púvucas, né Não, é aqui É aqui A pele Cari... Hã? Cariácea Protege essas criaturas Do sol E as correntes de ar Hã? Do sol E as correntes de ar Arresfriam O som Do chamado deles É lúgibre Lúgubre E de longo alcance Tá Tá Beleza Beleza Uma criatura sinistra Como é que eu faço aqui? Pulo assim em cima de você? Nossa, mano Da hora Da hora Conseguimos Terminamos Primeira parte Do deserto Agora a gente vai dar Aquele rolezinho Nas costas dele Enfim Senhoras e senhores Eu quero agradecer Todo mundo que tá acompanhando Aí o canal Quero agradecer Todo mundo Quero pedir Encarecidamente Se você não se inscreveu No canal ainda Se inscreve no canal Deixe seu like Coloca aí nos comentários Que tipo de jogo Que você gostaria de ver Que tipo de jogo Que você gosta Né E Enfim Enfim É isso aí Vou ficando por aqui Vou só terminar De ver esse CG maravilhoso Desse jogo magnífico Né mano Porque nossa Não dá pra ficar sem Né mano Não dá pra ficar sem Olha isso Cara Olha que da hora Mano Esse jogo é muito bonito Cara Nossa senhora E os puzzles Os enigmas Né mano As coisas dele É muito bonito É muito gostoso De resolver Olha esses espinhos Tem gente que não gosta Desse tipo de gráfico Mano Mas olha Sinceramente Cara Eu curto pra caramba Eu acho muito bonito É E daí aqui Deve começar O próximo Obrigado Ah meu Deus do céu Nossa senhora Já comecei Comecei bem Desci do dinossauro Já pé Tomando porrada Da hora Da hora Da hora Conseguimos Fala amiguinho Tranquilo Na paz De Deus Enfim Senhoras e senhores Eu vou ficando por aqui Quero agradecer de novo Todo mundo que está acompanhando Fiquem com Deus Uma ótima gameplay Pra quem vai assistir Outras gameplays Uma ótima tarde Um ótimo início De final de semana Uma ótima semana Ótimo tudo pra vocês Aí gente Falou Um grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau